Bom, vamos falar da inflação. Você já viu que a energia elétrica subindo, aquela coisa toda. A inflação no mês de novembro chegou a 1,01%. Este percentual é maior que o registrado no mês de outubro, que registrou 0,82%. Este é o maior índice para o mês desde 2002. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a economista Simone Magalhães. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem mais ou menos, né? Bem no Natal ainda com essa notícia. O Papai Noel está magrinho esse ano, hein? Vai ser, com certeza, para todas as famílias. Bom, esse aumento na energia, a gasolina, o que está pesando mais para essa inflação subir tanto no mês de novembro? A procura também, a demanda, já que as pessoas estão pré-dispostas a gastar mais com o décimo terceiro, entre outras. É, mas eu penso assim que a procura está sendo o menor fator de aumento dessa inflação, porque as pessoas realmente não estão consumindo por não ter dinheiro, porque hoje nós estamos com o índice de inadimplência bastante alto, e as pessoas que têm dinheiro estão preferindo guardar, porque tem toda essa crise política que desencadeou essa crise econômica. Então, o que as pessoas estão fazendo? Estão preferindo guardar o dinheiro, esperar, amenizar esse momento, para poder gastar depois. O interessante é que, assim, as famílias, elas são sempre o maior prejudicado com toda a questão da inflação. Por que isso? Todos os preços que sobem, por exemplo, quando aumenta a energia elétrica, por exemplo, nós temos um repasse desse custo para todos os produtos, porque toda indústria, todo comércio, todos os serviços usam energia elétrica, e vão repassar isso para os preços. Bom, no caso dos arrozeiros, a gente viu, se eles não repassarem... Não tem como. E com o preço que está o arroz, eles vão ter prejuízo. Com certeza, né? A vantagem do Rio Grande do Sul é que, assim, é o que está salvando o nosso PIB é o agropecuário, né? Que subiu 12,1%, que teve um PIB de 12,4%, porque o resto teve uma queda abrupta. Então, assim, o que que impacta? Todos os preços sobem, né? De todas as áreas, alimentação, vestuário. Agora, no final do ano, a gente ainda tem a consequência de escolas, material escolar, IPTU e IPVA, que são essas dívidas de final de ano. A população já vem endividada e daí tem a consequência do 13º, que o que era para gastar no comércio não vai gastar, ela vai aproveitar para pagar dívidas. Enfim, aí nós temos uma previsão de inflação de 10,44, né? Que tu estavas falando do mês. Sim. Mas o último relatório Focus, né, que é um relatório que o Banco Central publica toda semana, ele está prevendo já para esse ano uma inflação de 10,44. Ou seja, pode ser que semana que vem ele tenha uma previsão maior ainda. Para 2016, prevendo 6,7, o que é óbvio que não vai acontecer. Porque se nós virarmos um ano com uma inflação de 10,5 que seja, para o próximo ano, não tem condições de nós termos uma inflação de 6,7, porque não tem uma perspectiva de melhora para 2016. Sim. Ou seja, se nós chegamos aos dois dígitos neste final de ano, provavelmente vamos manter, e há possibilidade ainda, se as coisas ficaram piores, vamos para a crise política agora. Ninguém sabe o que vai acontecer nessa disputa política em Brasília. A tendência para o começo do primeiro semestre de 2016 é manter esses dois dígitos ou até piorar. É, com certeza, porque assim, a gente fala muito de crise econômica. Sim, nós estamos num momento de crise econômica, mas essa crise econômica não é gerada pela economia, ela é gerada pela questão política. Então, a gente pode, eu sempre gosto de dar alguns exemplos, por exemplo, quando as contas da presidente da República foram negadas, foram rejeitadas pelo TCU, a Bolsa subiu, o dólar caiu, mas qual a relação direta? Nenhuma. Sim. O que acontece é a prova que é uma crise política, que qualquer movimentação que tenha no cenário nacional reflete na questão econômica. Sim. Agora, desculpe a ignorância, Simone, mas eu sempre fico pensando assim, a famosa lei, né? Oferta e procura. À medida que a gente está constatando isso, é diário, eu vejo até pelos colegas aqui, tem colega aqui vindo de bicicleta para a emissora. Hoje não é um dia. Marmita, marmita entrou na moda de novo. Marmita entrou na moda. Aliás, comentário, bom você ter lembrado isso, né? Você lembraste uma coisa importantíssima. Hoje de manhã eu saí de casa e uma vizinha colocou uma faixa. Comida caseira, ela começou... Duas situações. Primeiro, essa família pode estar num momento de crise e busca alternativas através do comércio informal, já que não é um restaurante, e sim ela fornece marmita, comida caseira, está achando a sua possibilidade de engordar o orçamento e a necessidade, a procura das pessoas em alternativas para almoçar ali na região da Zona Leste de Porto Alegre. E, afinal de contas, almoçar todo dia num restaurante deve ser bem complicado. E quem não tem a oportunidade de fazer marmita em casa tem que buscar alternativas. Que assim, olhando as questões econômicas, a gente sempre vai escalonando. Então, por exemplo, os bens de consumo final, principalmente os de subsistência, que é a comida, a roupa, esses tendem a ser os produtos que vão entrar na crise mais tarde, só que eles já estão. Já estão. Já estão. Então, assim, por exemplo, eu tenho conversado com alguns donos de restaurante, eles têm falado o quanto tem caído a demanda. Tem a questão da marmita, tem a questão da bicicleta, que as pessoas estão parando de andar de carro. Mas tem uma questão muito interessante que até hoje eu estava lendo sobre isso. O gaúcho, ele tem um perfil super empreendedor. E tem uma quantidade enorme de famílias que perderam seus empregos, porque hoje no Brasil a gente já fala só que o setor automotivo fechou 700 revendas no país. Então, a quantidade de... Fora as outras, mas é um número que a gente vê direto aqui a questão da GM. Mas tem vários gaúchos, com certeza brasileiros, mas eu li uma reportagem específica dos gaúchos que estão indo para um outro negócio. Fiquei desempregado, fiz um curso para instalar split, estou fazendo comida caseira, estou vendendo biscoitinhos. E o mais interessante disso é que essas pessoas que estão buscando alternativas para a renda, essa alternativa está virando a sua profissão. Muitas delas... Não, olha, já tem agora um ajudante. Então, é interessante isso, porque as pessoas não estão paradas chorando e esperando que o governo faça alguma coisa, porque a gente tem que fazer por a gente. Eu lembro de uma crise passada onde o Silvio Santos publicou, veiculou na sua emissora, lá o patrão vai, oi, concorrente, mas a gente tem que falar, é com crise e se cresce, não é verdade? Mas, então, a minha pergunta, desculpa mais uma vez a ignorância, mas na lei básica de oferta e procura, já que existem agora essas alternativas dentro do mercado informal, as pessoas estão procurando alternativas para gastar menos, o pessoal, por exemplo, no posto de gasolina não enche mais o tanque, bota só R$50 por semana, enfim. Isso não deveria forçar a inflação para baixo? Por exemplo, comerciantes oferecerem promoções e coisas do tipo, não deveria ter um movimento contrário agora, já que eles não estão vendendo tanto como antes? Pois é, como tu falaste, a questão de oferta e procura. O mercado, ele dita o preço. Então, assim, para tu subir o preço de um produto, no momento que as pessoas estão com a renda já defasada, é complicado. Então, assim, e os empresários, eles estão sofrendo toda a pressão do aumento dos custos. Então, eles têm que repassar isso para os preços. Se eles não repassam, diminui a margem de lucro ou eles ficam com lucro zero para poder manter os seus clientes. No caso dos arrozeiros que a gente citou agora há pouco. O interessante que está acontecendo, por exemplo, essa questão alternativa está aquecendo um outro mercado. Por exemplo, assim como as pessoas não estão comprando roupas novas, elas estão reformando. Sim. Então, as costureiras estão cheias de roupas, os sapateiros estão cheios de sapatos para arrumar. Então, eles, nesse momento de crise, estão realmente tendo um retorno financeiro muito maior, porque as pessoas estão buscando alternativa. Então, assim, quando a gente fala, está todo mundo em crise, não é todo mundo que está em crise. mas as pessoas que estão conseguindo alternativas, não adianta, a gente vai ter que rebolar, como a gente fala, para conseguir passar. Então, deixa eu ver, para o leigo aqui, para você que está em casa e que não entende tanto de economia como eu, quem está forçando essa inflação é o governo, na medida em que aumenta a luz, aumenta a gasolina, aí o comerciante, o empresário, se vê obrigado a ter que repassar esses reajustes para o preço final, porque a lógica, para ele, não seria essa, já que estão consumindo menos. Sim, esses são produtos que são regulados. Então, quem dita os aumentos, aumentos da gasolina, petróleo, gás de cozinhar está aumentando de novo, energia elétrica, esse é o governo que regulamenta isso. E daí, o que acontece? Eles começam a aumentar a taxa básica de juros, o que é a taxa básica? A taxa Selic, que é uma taxa que regula, uma taxa mínima de aplicação nos títulos do Tesouro, mas a taxa Selic sobe, todas as demais taxas sobem. Então, tira o crédito. Ou melhor, tem o crédito, mas aí fica mais cara a prestação. Sim. Porque as pessoas, elas vão assumir a prestação que elas possam pagar. Então, assim, também é um outro reflexo do governo. Aí, ao invés das empresas investirem, as empresas estão cautelosas, porque não tem uma perspectiva de crescimento. Sim. E daí, o dinheiro que está... O dólar que entra no país não é um dólar para investimento, é um dólar para especulação. Então, ele entra hoje e sai amanhã. E daí, qualquer sinalização do processo político, sai o dólar do país e dispara a taxa. Então, tudo é um reflexo. O anúncio do Eduardo Cunha acatando o impeachment, esse primeiro processo de impeachment, já o dólar despencou, a Bolsa subiu, mas foi o movimento daquele dia, hoje, já com as notícias de hoje. Mas é a prova que nós estamos num momento de crise política. E uma coisa que eu gosto muito de falar, principalmente quando a gente tem essa oportunidade de falar com a população, é que a informação é a melhor coisa que tem nesse momento. Sim. E, às vezes, o pessoal fala que a economia é uma coisa bastante complexa, que só os economistas falam, mas a informação está aí. Então, muitas vezes, ao invés de tu... O que eu faço? Eu compro um carro agora, não compro? Qualquer matéria de jornal, tu entra num site de economia que todas as mídias têm, tu vai ter uma informação que vai poder te conduzir. você não precisa ter um economista na tua vida. A economia, ela tem a forma simples de ajudar a população a se instruir. Então, eu sempre falo para a população que a economia realmente não é um bicho de sete cabeças que todo mundo consegue transitar nesse meio. Bom, vamos para algumas dicas práticas, né? Vamos para algumas dicas que podem ajudar você em casa. Por exemplo, eu vou falando e ele está me dizendo está certo, funciona ou não funciona. trocar aquela ida semanal, diária ao supermercado por um rancho, por exemplo. Comprar, especialmente num atacado, por exemplo, em grande quantidade, o que pudesse tocar num preço. Isso eram táticas antigas, né? Da época da máquina que marcava o preço, remarcava o preço o tempo inteiro. É uma boa estratégia? É, com a situação da inflação pressionando do jeito que está, acaba sendo uma estratégia. Sim. Só a pessoa tem que cuidar, assim, eu consigo fracionar essa compra e consigo empurrar esse pagamento ou eu tenho dinheiro fracionado. Depende muito, porque às vezes, assim, a pessoa compra no começo do mês, o cartão vence dia 15 e ele só recebe dia 30, entendeu? Daí tem um bolo grande para pagar. Mas, assim, isso é interessante porque eu, quando tenho ido ao supermercado, eu observo, a gente tem a mania de ficar observando que os carrinhos estão mais cheios. Ah, perfeito. Entendeu? Porque a gente, antes era assim, tu vai no supermercado toda semana, até pegar um produto mais fresco e tudo mais, mas hoje a gente percebe os carrinhos mais cheios, dois carrinhos com uma mesma família, porque aquele medo da inflação que lá na década de 90 tinha, que nós tivemos inflação de mais de 80% no mês, parece que as pessoas estão com medo disso. Sim. Então, assim, tu começa a ver esse comportamento. Mas, assim, é importante que a pessoa, se for estocar, cuidar data de vencimento. Claro. Né? Cuidar se realmente ela precisa daquilo, porque tem aquela manobra do leve 3, pague 2, que isso é interessante, porque às vezes, assim, eu não preciso de 3 nem 2, eu fui no supermercado para comprar 1. Ah, mas está mais barato. O que o supermercado está fazendo? Vamos pegar um exemplo do creme dental. Ao invés de tu gastar 2, 3 reais com creme dental, tu gasta 6, 7. Então, o que o supermercado conseguiu? Tirar mais dinheiro de ti. Claro. Mas eu não preciso. Eu estou com esse problema, viu? Com sabonete. Comprei pacotão de sabonete. Estou vendendo, hein, pessoal? Está precisando, hein, Magalhães? Eu resolvo o teu problema aí com sabonete. A gente está sentindo daqui que está precisando, viu? Bom, mas, enfim, é uma boa dica, né? Cuidar para não ir no impulso da promoção e acabar levando o que não usa. Sabe isso que tem uma coisa interessante? E, assim, como tu disseste, crise é uma coisa que faz a gente aprender muito, né? E existe a economia colaborativa, né? Que, assim, já existe há muito tempo, mas ela está cada vez vindo à tona. O que é economia colaborativa? É onde as pessoas... É uma carona compartilhada. É uma compra de material escolar compartilhada, sabe? Então, assim, são coisas que as pessoas se unem, né? Em prol de uma redução de custos. Interessante a dica. E, às vezes, até trocas. Às vezes, assim, tem algumas... Pô, até mesmo no atacado, como a gente acabou de dizer, né? Não vou usar tanto sabonete, compra com o vizinho, metade, metade. E trocas também, escambo, né? Porque, assim, esses dias eu estava vendo uma moça que ela é cabeleireira. Ela fez a festa de 15 anos dela só trocando por serviço de cabeleireira. Trocou o bolo, trocou o salão, trocou os docinhos. Então, assim, as pessoas estão dando um jeito... Claro. Para fazer, para passar por essa crise, né? Bom, eu vou dar... A gente pode encerrar com uma dica. Eu conversei com uma produtora de eventos ontem e eu perguntei sobre o mercado. Como é que ela estava reagindo, né? Na medida em que os eventos são as primeiras coisas que a gente começa a cortar. Tido como supérfluo, né? A gente deixa a festa para o ano que vem, né? E ela disse o seguinte, não. As pessoas não estão deixando de fazer festa. Elas estão gastando menos. Eu acho que é uma mensagem bacana para o mês de dezembro, onde temos Natal, Réveillon. A gente merece uma comemoração, celebrar um ano tão sofrido. Vencemos este ano, estamos aqui vivos e faceiros. Talvez gastar um pouco menos, trocar essa alternativa. Eu acho que, assim, o peru é o símbolo do nosso Natal. Sim. Mas um franguinho bem decorado não vai tirar o charme da mesa de Natal. Sem dúvida nenhuma. Bom, quero agradecer Simone Magalhães, sempre aqui com a gente, sempre com uma disponibilidade incrível num dia de chuva como esse, de estar aqui com a gente, trazendo grandes dicas aí para que a gente possa ter... Gente, vamos comemorar, tá? Não vamos deixar o ano de 2015 nos abater tanto assim. Obrigado pelas dicas e pela mensagem de boas festas. Eu que te agradeço. Obrigado.